E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Segundo informações da Polícia Civil, um jovem foi assaltado na tarde da segunda-feira, 8 de maio em TAPES. A vítima havia acabado de sair de um banco quando foi surpreendida por dois indivíduos usando uma faca na rua Conde de Porto Alegre, próximo à Escolinha de Futebol Grêmio Esportivo Juvenil. Da vítima, foram levados cerca de R$ 1.500 em dinheiro, além de cartões e documentos. A vítima realizará boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de TAPES para a realização dos procedimentos legais. Até o momento, ninguém foi preso. A vítima não sofreu ferimentos.